E pra falar mais sobre o cestejo, sobre essa festa, hoje é a penúltima, tá? A penúltima noite, tá aqui o Daniel, que hoje não trouxe o violão, e o Ossi. O Ossi não trouxe a sanfona, mas trouxe a cela. A cela tá aqui. Quem é o cantor? Hoje não tem cantor, rapaz. Já disse? Não tem cantor. Hoje tem essa galera bacana, que vai, domingo, organizar, né? Já tá virando tradição em Presidente Dutra, a Cavalgada. Já virou, né? Já virou. Já vai pra quarta, se eu não me engano. Então, conversar aqui com essa moçada, começando aqui pelo Daniel. Daniel, preparativa então pra essa... A quarta cavalgada de Presidente Dutra aí, alusiva aos festejos, em honra ao mar de São Sebastião. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a galera aí da TV Cidade, né? Record. Pois é, a expectativa é positiva. A gente tá esperando todas as comitivas das regiões, principalmente a massa aqui de Presidente Dutra, as pessoas que gostam do animal, gostam da cavalgada. E o Padre Arão, chegando recentemente em nossa paróquia, primeiro ele estudou como eram os festejos e viu que tinha a nossa cavalgada. A cavalgada de São Sebastião. E ele, de prontidão, aceitou realizar esse ano novamente, né? E a gente tá aqui, a convite da paróquia, eu, meu amigo Ossi, outros também que estão no grupo lá, ajudando de outra forma. Enfim, todos se ajudando pra poder acontecer mais uma vez essa cavalgada que faz parte da tradição nordestina e maranhense e presidutense. Maravilha, o amigo Ossi. Ossi já tá virando carteirinha também, sócio aqui da TV. É primo do dono, né? Aí tem que dizer que é sócio. Ossi, mais um ano, mais uma vez, mais uma cavalgada. E nós vamos ter também sorteio, né? Sorteio, vocês organizam. Aqui eu não combinei nada. Se eu perguntasse, ele disser assim, sim. Se ele disser não, é não. Ninguém combinou nada, tá? Terá sorteio esse ano? Pergunta porque a gente toda, 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 todo cavalgada tem. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os amigos aqui da TV. Paulo, tem sim. Tem sim. Isso aí é sagrado. A gente vai ao começo do presidente Dutra e a gente consegue os brindes pra sortear pros amigos. Certo? Hoje a gente tá aí com mais de 20 brindes. Só um brinde bom. Olha que maravilha. Certo? Pra ser sorteado. Então, esse sorteio vai ser o quê? A gente vai vender uma senha, certo? E essa senha é no valor de R$2,50 e a pessoa vai concorrer ao sorteio. A senha é no valor de R$2,50. Isso, isso. Mas simbólica mesmo, né? É simbólica. Simbólica. Aqui, filma o Daniel aqui. Olha a cela aqui, ó. Esse é um dos brindes, é uma cela. Olha isso, gente. A gente tem pix lá de R$100, tem várias coisas. Vale compra no valor de R$150, vale compra no valor de R$200. Então, são vários brindes, só brinde bom. Mas esse sorteio, depois da carvalgada, né? Depois da carvalgada. Lá no... Júnior. No Júnior Pesão, no Parque Pesão. No Parque Pesão, pra chegar no parque, o endereço é desse aqui na... No sentido São Benedito. É? Pode descer, que todos os caminhos te levam pro parque. Todos os caminhos te levam pro parque do Júnior Pesão. E a gente convida aí os amigos, certo? Não precisa nem você ter um carvalho pra participar. Você pode ir também, porque lá vai ter um almoço, certo? Vai ter um almoço lá, vai ter os brindes. Porque esse brinde não é só quem vai montar, quem vai participar. Certo? Se eu comprar, por exemplo. Se eu comprar, eu estou correndo. Isso, isso. Ah, entendido. 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 Vai ter leilão, vai ter leilão de bois. Vai ter leilão de carneiro. Certo? E isso tudo dentro da nossa programação lá. Certo? E os animais vão estar lá. Certo? Vão estar lá no... Eu vou participar do leilão, quero aquele carneiro que está sendo apresentado, já leva pra casa. Já leva pra casa. Ah, maravilha, viu, gente? Já leva pra casa. Domingo, depois da missa... Ah, dá tempo até os vaqueiros assistirem à missa. Dá. Dá. Daniel vai cantar? Com certeza. Não, eu tenho que buscar animal. Aí tem que buscar... Ah, tá certo. Vai buscar os animais, não vai cantar na missa. É verdade. Pra quem não sabe, ele canta, viu, lá na missa também. E aí, então, dois e cinquenta... Dois reais e cinquenta centavos, que dá pra comprar um pacote de cheiro verde. Dá pra... É. Dá pra... Olha, dá pra correr essa cela, menino. Ainda tem... Com certeza. Olha, uma cela dessa aqui não é menos de mil reais. Entendeu? Eu vou valendo. É menos de mil. Aí tem vale-compra, bota... Ah, muita coisa. Muito brinde. Boa. Que maravilha. Nós vamos, não vamos, Zael? Ora, se nós não vamos, não... A partir das oito horas, nós estamos já reunindo ali na Praça São Sebastião, na Praça da Igreja ali, e a gente circula as principais ruas da cidade, e isso é o encerramento lá no Júnio Pesão, no Parque Pesão, Parque Show, né? Já tem, já tem, Daniel, aqui, voltando pro Daniel, já tem traçado esse percurso aí, Daniel? Sim. Com apoio da guarda também? Isso, com certeza. Ah, se eu botar ele numa boca quente aqui. Com apoio da guarda. A gente já programamos aqui, junto com o Ossi, o trajeto vai ser o tradicional, né? Que todo mundo já tem costume. A gente vai sair da Praça São Sebastião, descer ali pelo Banco do Brasil, na Rua Grande, entra ali na Rua Graça Aranha, sai lá na Gonçalves Dias... Pelazel. Isso, Pelazel. Entra lá na Zéu, sai lá na Gonçalves Dias, atravessa Gonçalves Dias, chega lá na Rua do aeroporto, dobra à direita, pega sentido o antigo colégio Tereza de Oliveira, pega a Avenida Querida Neves toda, sai na BR-226, sobe sentido ali o retorno ali do Paulo Falcão, né? A rotatória. Sobe pelas bombas e sobe pela Rua Grande novamente e desce lá pro Júnior Pesão. Olha, um percurso muito bacana, viu? Um percurso mesmo que dá pra fazer a festa, né? Dá pra andar, dá pra andar, pra descontar o ano todo. E assim, Paulo, o nosso intuito é a cavalgada, mas não empata, como você falou, não empata da pessoa, às vezes, não vou porque não tem um cavalo. Você tem um jumento, pode trazer o jumento, né? Pode trazer o burro. Você que é carroceiro também, é um convite especial pra você aqui. A gente tem muitos profissionais que trabalham com animais aqui na rua, os carroceiros. Você também é nosso convidado especial, né? Se for, se der uma quantidade boa de carroceiro, a gente faz um pilotão de frente. Olha aí, gente! Até pra um meio de homenagear esses profissionais da nossa cidade, que trabalham aí todo dia com o animal, né? Cuida bem do seu animal. Às vezes a pessoa pode pensar, ah, tem muito carroceiro irresponsável, né? Que maltrata o animal, mas tem muito carroceiro que cuida bem do seu animal, porque ele é o sustento dele. Ali é o motor do carro dele, né? Então, você também que é carroceiro da cidade aqui, pode vir pra cavalgada. Você é nosso convidado especial. E você também que não tem animal nenhum, é como o Ossi falou, você pode participar. Não tem problema nenhum. Todas as cavalgadas a gente vê depois dos cavalos, depois dos animais, até questão de segurança, vem as motos, vem os carros, não tem problema nenhum, né? O importante é a gente manter o nível de segurança. Primeiro, o trio, segundo, os animais, terceiros, os veículos. Maravilha. Pra gente poder fazer uma festa bem bonita e com segurança. E não só de foguete, né? Pedi também pra que não só de foguete, né? Porque os animais se espantam, né? A gente se espanta. Na realidade, isso já é uma lei federal, né? Uma lei federal passou a ser estadual e também municipal. Os municípios são obrigatórios agora a responder a respeitar essa lei. Não é que não seja proibido. É fogo de estampo, né? De estampou. Isso. O que pode ser ainda é aqueles fogos de artifício só visuais. Sem barulho. Sem barulho. Sem estampo. Só o luminoso. Só o luminoso, justamente. Eu? Pra enterrar. Ele tá acompanhando o nosso bate-papo ali. Os homens aí é pode penal. Ele sentou, foi na cadeia do secretário. Bom, maravilha então, gente. Você pode participar, domingo, né? Foi falado aqui o percurso da cavalgada que tá virando, que já virou, como eu disse você, tradição, tá? No mês de janeiro, tá? Em honra ao mar de São Sebastião. E hoje nós temos a missa de hoje com a presença do padre Jandailson, não é isso? O padre Jandailson hoje é o celebrante da Santa Missa, né? Em homenagem hoje ao tema é sobre os funcionários, os agentes de segurança pública, né? Todos os agentes de segurança pública. São Sebastião também foi da segurança pública, né? Isso, isso, isso. São Sebastião foi militar, ele foi o soldado de Cristo, né? E hoje a igreja homenageia na liturgia os agentes de segurança pública. E adivinha quem é da segurança pública, né? É, também tá... Tá louco tá lá hoje. Era pra mim tá por lá também hoje, mas eu vou, pra missa eu vou. Ó, Cid, então aproveitar e convidar aí todos os cavaleiros, amazonas, a galera pra participar de montão nesse domingo. Isso, Paulo. A gente convida todos os amigos pra participar, certo? Participar dessa nossa... Da nossa não, da Cavalgada de São Sebastião, certo? Isso. A Cavalgada que virou tradição na nossa região. E a gente convida os amigos pra participar. E vamos prestigiar o nosso evento, certo? Que é um evento muito bonito, certo? É um evento, Paulo, que você não precisa ter um cavale de 100 mil pra você participar. Você participa com jumentos, você participa de carroça, você participa de... Da fórmula que você for, você participa e é visto igual aos outros. E o bom é participar, né? O bom é participar, certo? E a gente convida todos os amigos e vamos dar lá, certo? Eu me lembro da... Vamos tentar lembrar aqui da primeira Cavalgada, que foi aquela onde... Será que vai dar certo? Será que... Você lembra da primeira? Lembro demais. Foi eu que iniciei a Cavalgada em Presidente Duta. E eu lembro na época que eu levei esse projeto, na época a secretária de Cultura, ela chegou e disse que não dá 50 cavalos, certo? E a gente botou na época... A primeira foi mais de 400 animais. 400 pessoas montadas. De 50? É. E a raiz foi crescendo. Eu cheguei... A gente chegou a colocar na cidade mil pessoas montadas. Olha que maravilha, gente. Que bonito. Mil pessoas montadas. Que bonito. Certo? Era um evento muito bonito. Maravilha. E já é tradição, né? Já entra no calendário, na programação dos festejos. Já entra nesse calendário. Entrou no calendário até do município agora, o gestor aí. Agora, o ano passado ele fez, certo? Ele fez. Maravilha. Então, domingo, eu vou dizer assim, depois da missa, então você pode até participar da missa, deixou o animalzinho emarrado ali, pode até participar da missa. E após a missa, meu patrão, aí é só alegria. Maravilha. É só alegria. Vai ter um carro de som acompanhando, né? Tem eu. É fazendo a... Tocando as cantigas. Nosso amigo Ranieri, o autor também. O Ranieri vai... É, vai o Ranieri. Tem outro rapaz também, um amigo da gente que vem também de São Domingo, vai participar com a sofonas, certo? Olha que maravilha. É bom demais, bom demais. Você, preso do trânsito, para você que é até fora de presidente do outro, pode vir participar. Galera aí de... Maravilha. São José do Basílio, de Graça Aranha, de Dom Pedro, pode participar. Pode participar. São domingos, são todas as cidades aqui, pronto, tum, tum. Vem as comitivas de fora, tá vindo, as comitivas de fora. Olha aí, então pronto, é festa completa. É festa completa, domingo, nessa cavalgada pelas ruas de Presidente Dutra, a partir das nove, a gente bota assim, às nove da manhã. Vamos botar às nove da manhã. Mas chegue cedo. Chegue cedo. Não dê trabalho, não, viu? Vai ter sorteio, não paga nada para ir para cavalgado. O que se vai pagar simbolicamente, dois reais e cinco centavos é para concorrer os brindes que foi arrecadado, e esse dinheiro arrecadado vai para o Bastião, para a paróquia de São Sebastião. Vai ter almoço também, Paulo, lá, almoço à equipe do SEC. O Daniel vai falar sobre isso aí? Pois isso, Paulo. Lá vai ter também o almoço, como você falou, o churrasquinho, né? Vai ter também a cervejinha, a água, vai ter, aí depois da quermestre vai ter a festa lá no junho também, com os paredões, entendeu? O almoço é vendido, né? O almoço não, o almoço, a cervejinha, né? Isso aí é... Isso é por fora. Tudo é para ajudar na questão da igreja, né? É, da igreja, né? Maravilha. Então, às vezes as pessoas perguntam, não, mas muita gente já ligou o poço e a pai, me contrata aí para tocar e tal, me contrata para fazer... Não, a gente está aqui tentando arrecadar, né? E as pessoas que estão trabalhando lá nesse evento, eu garanto para vocês, todos estão de boa vontade, ninguém está ganhando um centavo para estar aqui, ou querendo divulgar, ou querendo se aparecer, não. A gente está fazendo de coração para poder ajudar a nossa paróquia. Todos envolvidos. Todos, todos. Todos envolvidos, é essa história, ah, para pagar o cantor... Não, todos que estão lá estão de livre e espontânea vontade, como disse o Daniel. O Júnior Pezão está doando o espaço, o parque, o senhor Nutria está doando o trio, o Ossi está doando o tempo dele, correndo atrás, eu estou correndo atrás, o Wesley, o Galego das Baterias, o Ranieri Locutor, enfim... TV... TV, TV Rio Flores, TV Cidade, todo mundo, é todo desenvolvido, é de um bem comum, nada sem financeiramente. Em prol do Bastião. Em prol dessa paróquia, você é Bastião. Ora, mas, rapaz, obrigado, quero agradecer o Daniel, mais uma vez. Eu que agradeço, pô. Da próxima vez, vim para cá, mas é para cantar, não é assim. Olha aí, essa daí é de que ano, esse VT? Não, aí se dependesse de mim, a gente passa o resto da tarde aqui. Quem é que lembra? Quem é que lembra que ano é esse aí? Essa lembrança aí foi boa, meu cavalo que mais morreu. Esse navio lá na frente aí é eu. Para que ele sabe, o Daniel é criador, viu? É, nós temos cavalo para vender lá? Tem, tem um... Hã? É um machador, playboy machador. Olha aí, ó. Para quem não sabe, o Daniel... Essa foi a primeira. Essa foi a primeira, né? É, foi a primeira. O Daniel é vendedor, gente. O Daniel tem animal para vender, animal de poste mesmo, não é, Daniel? É nada. Puxar, puxar saco. É, não. Está com umas... Umas cabecinhas, é assim. Quem tem lá... Umas cabecinhas. É porque, assim, eu sou mais apaixonado pelo manga larga machador, né? Que é uma raça mais para cavalgada, né? Já o Ossi é mais para... Quarde milha, que é para vaquejada, né? Porque existe a diferença da raça do animal nisso aí. O quadrilha é mais para vaquejada, para derrubar o boi. E o manga larga machador é mais para cavalgada, é só cavalo de passada, é só machado. Ah, velho. E o Ossi tem um negócio interessante. Aquele menino que está ali, que o negócio estava filmando, né? Era apaixonado. Ele continuou apaixonado? Continuou. Com certeza, com certeza. É porque ele trocou também o... Os cabos gostavam de cavalo, não largavam nada. Mas eu vejo que ele largou o cavalo pela bicicleta. Hoje é ciclista. Ciclista, né? E participante de competições. Depois ele vai vir para cá para conversar conosco. Depois vamos marcar uma entrevista com ele. Mas ele pode remeter a cara dele aqui. Ande para cá, ande. Ande para cá, aí, cara. Hã? Já saiu daqui de São Luís. Pô, já saiu daqui de São Luís para ir buscar troféu para o presidente Duda. Ande para cá, meu patrão. Ele estava... Ah, meu... Olha aí. Pode pensar que era Nelson. Que era Nelson. O Minha está maior do que o Oncina, né? Olha o tamanho. Viu? Essa família aqui, meu patrão, essa família aqui é unida. Tá? Essa família aqui é unida. Não é isso, meu patrão? Boa tarde. Boa tarde aí. E aí, nós vamos para a cavalgada de bike ou montado num cavalo? Meu nome é de cavalo agora. Ah, tá certo, viu? Tá certo, né? No outro cavalo, né? É, no outro cavalo. Mas e aí, as competições? Vai estar indo aí. Correr o Campeonato Maranhense aí esse ano. Vai concorrer, né? É. Maravilha. E o Oncina fica só babando. Só babando. Aí, muito bem. Gente, domingo, a partir das oito da manhã, em Presidente Dutra, está a cavalgada de São Sebastião. A partir, estou botando aqui, a partir das oito. Mas chegue cedo. Chegue cedo com o seu animal. A gente vai pedir para que o tempo esteja também bacana. Eu ia até pedir para o Israel para ver a previsão para domingo com relação ao clima tempo. Mas tem pau, tá? É pau que chuva. Pau, pau, pau que chuva. Não, não. Domingo, o Bastião não vai deixar chover desse jeito, viu? Que se vier uma chuva, também é bem-vinda, porque o que é de Deus é de Deus. Porque o mundo não estava, é bom demais. Era, mas rapaz, tinha já andando. Pode chover, que nem eu ontem na caminhada. Quando voltei, pode chover. Estou indo para casa mesmo. Pronto. Gente, domingo, oito da manhã, Presidente Dutra, é só alegria. Lembrando, só reforçando também, que hoje tem ainda a celebração em honra ao Márcio São Sebastião, aqui em Presidente Dutra, que é o padroeiro dessa cidade, São Sebastião. Hoje tem Padre Jandé Ilson, hoje. E amanhã também tem, ainda continua amanhã a celebração. Vai encerrar, na verdade, domingo, com a cavalgada organizada por esses meninos que amam e que gostam de fazer a cavalgada. Não entendi. É o dele aqui. Eu pensei que era você, pensando que eu estava fazendo jabá para o Sebastião. É, chuva rápida, né? Mas choveu depois que eles chegaram no Junipezão. Quantos milímetros? Não está a dizer. Mas tem previsão de... Não está com a colégia, não. Muito. Comigo é assim, é ao vivo, né? Daniel, mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu patrão. É nóis, meu patrão, viu? Um grande Ossi. Sucesso, sucesso, então. A gente vai para o intervalo rapidão e já já a gente volta aí com o nosso Balanço Geral TV Cidade. Dá tempo para você mandar o seu recado. Sai da lã que eu volto já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL